A almofada da última aula, meu Deus do céu, gente, o que foi aquela aula? Não foi. Bom, boa, bom, boa. E hoje, olha que fofura de peça, ela brincou com o arco-íris, as nuvens, você pode decorar o quarto aí das crianças, tem as gotinhas também de chuva. Você pode brincar com o feltro, tudo usando essa ferramenta que a gente adora, né Ivone? Não é? A Fit Laser, gente, ela é pequenininha, ela é compacta, ela é silenciosa, você pode criar trabalhos lindos, as flores de tecido, pode trabalhar com feltro, a gente sempre consegue impressionar todos os nossos telespectadores, às vezes as pessoas têm a sensação, Tati, mas eu vou usar o tecido? Vai queimar, eu vou usar o feltro? Mas vai escurecer o feltro no momento que eu passar ele. Não vai, turminha, você vai ter um acabamento perfeito, vai selar o seu tecido, inclusive aqueles tecidos que a gente adora usar no artesanato e antigamente a gente não conseguia, que desfiava muito. Exato, nossa. Hoje a gente já consegue usar, né? Já consegue usar aqui. Depois a gente vai ter até uma... fazer estrelinha com esse... Ah, esse que é metalizado, né? Tem um fiozinho metalizado. Também dá pra fazer. O que a gente tá lançando? A gente tá lançando esse kit faça e venda, que vem todas as peças necessárias pra fazer o trabalho, entendeu? E vem com passo a passo, a gente dá sugestão de preço. Aqui, ó, tem... Aqui, tá vendo? Tudo como fazer. E aqui, do lado de cá, o resto dos moldes. Os outros moldes. Então tá um preço legal pra pessoa comprar, adquirir, ó. Esse especial da coleção faça e venda. Faça e venda, é. A gente tá... A gente lançou lá na Mega, agora a gente tá mostrando mais em detalhe. E essa nuvenzinha ficou uma graça. Não ficou? Ela é bonitinha demais. E olha como é fácil pra você montar um trabalho lindo como esse, turminha. O que a gente fez? Usou esse molde. Vou começar pela pequenininha. Tá. A gente tem a máscara pra você não ter problema de fazer a expressão. Porque a expressão é muito importante, não é? A gente vai bordar, corta dois retângulos iguais e borda ali no lugar. Porque essa daqui, como é um móvel, ele vai virar, né? Ele vai ter que ter carinha dos dois lados, tá vendo? Deixa eu até colocar aqui na posição. Tem que colocar a vez com a vez, pra cortar aqui. E eu quero dar uma dica que eu achei muito legal, que é a gente tá usando um TNT, que é interessante, que a gente vai descobrindo as coisas. O TNT não combina com o feltro, ele não vai grudar no feltro. Entendeu? Normalmente o tecido. E aproveitando essa possibilidade, depois que a gente pegou, pega os dois retângulos assim, bota a carinha certinho de um lado do outro, bordada. E eu vou fazer um corte só. Eu pego. Deu? Deu certo, caiu aqui. Aí eu vou colocar, localizar de novo ali onde eu bordei. E vou colocar esse TNT aqui. Por quê? Vai ficar abertura pra eu fazer o recheio. Como que eu faço? Os moldes, pra quem já conhece, sabe que você vai adesivar o molde, você não precisa de riscar. Aqui, eu já vou começar o corte. Eu sempre deixo uma beiradinha. E eu, nesse momento aqui, eu tô unindo as duas peças. Com o corte só, eu já tô fazendo as duas peças. Né? Não precisa de cortar um e outro, nesse caso aqui, ó. Porque o feltro vai colar com o feltro. E aquele lugar que eu coloquei o TNT, foi pra deixar a aberturinha. Pra gente colocar o enchimento. Então, a gente vai descobrindo as coisas. Às vezes que eu fazia antes, tinha... Aqui, ó. Onde colocou o TNT. Essa corinha que passa no molde também é bem legal, né? É. Aqui já tá pronto pra eu preencher. Tá vendo? Amiga, olha que rápido. Fibra, né? Aí já tem a nuvenzinha. O que que eu vou fazer na nuvem? Eu vou passar um ponto alinhado pra dar aquele aspecto manual. Posso também tá só preenchendo e colando. Mas eu acho que o alinhavinho dá um toquezinho, valoriza mais o trabalho, né? Dá um chave. Mas isso que é legal, ele não é obrigatório, né? Você usa ele pra decorar. Não pra fechar. Vai decorar? E aqui, ó, agora a gente coloca a fibra aqui dentro. Tanto que você quer. E vem cá, já vou costurar, não é? Que fica bonitinho também, né? Fica bonitinho. Fica só assim. Eu vou... Como que eu vou fechar aqui? Eu vou fechar com o... Com a cola quente. Eu posso fechar com a cola quente, né? Aqui, ó. Tiro esse TNT que tava aqui, que me impede de colar. Eu vou... Só dar uns pontinhos aqui, ó. Isso também agiliza o trabalho, né? Pra quem vai fazer, ó. Um pinguinho de cola fixou. Fixou. Às vezes o pessoal fala assim, ah, tem que ser cola quente? Não, não tem que ser. Pode ser a cola... Aquela de silicone, tá? Tá montinho aqui. Ficou bonitinho também, né? Aí você que escolhe. Agora eu fiz a gotinha do mesmo jeito, tá vendo? Eu coloquei o TNT aqui, deixei um pedacinho pra preencher. E esse aqui já foi só colado, ó. Agora eu quero dar uma dica, que é pra fazer... Cadê ele, meu? Tá aqui o fiozinho de nylon. Aqui. Quando eu vou dar um nó, é difícil dar nó em fio de nylon. Eu posso estar dando aqui na fit laser, olha. Ah, é? É. Como que você faz? Pra costurar, né? Eu vou cortar aqui, vou fazer assim, eu encosto aqui perto do fio, aí ele faz um bolinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Bem na pontinha. Bem na pontinha. Dá, dá pra ver, sim. Aí na hora que eu vou colocar, pra colocar a gotinha, eu fio a agulha aqui, ó, e o nozinho nem vai aparecer, porque ele é tão... É. Aqui, ó. Ele passou direto aqui, porque já tava... Que legal. Às vezes deixa um pouquinho mais tempo ali, que daí vai derreter um pouquinho, né? É, dá uma bolinha um pouquinho maior. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais, porque a gente aproveitar, né, os recursos que tem, porque o nozinho é difícil de dar, né? Aqui, ó. Põe a pontinha do fio de nylon, ele vai criar... É, lá. Essa bolinha, né? Entrou aqui, ó. Que derrete um pouquinho o fio, já segura. E aqui a gente vai também fazer a mesma coisa. Colocar aqui, né? Aqui, por exemplo. Eu gosto também de estar mostrando como que faz aqui, ó. Você vai e fica de novo, e sai lá. Aqui longe, ó. Você sai longe e corta lá. Igual pra poder não ficar fazendo muito coisa no bordado, ó. Aqui, dá uma firmadinha aqui. Né? Aí você pode também, tá cortando aqui. Então, se meu óculos vai fazer... Faça vergonha que não. Aí, fiz a... Tá certinho, olha que massa. Né? Fica bonitinho. Faz muito rápido, porque dá pra agilizar bem, né? Eu quero muito mostrar, toda vez que a Ivone participa com a gente, reparem, turminha, aqui nas gotinhas, né? Que ela fez referência às gotinhas de água, o coração. Porque mesmo a Ivone vindo com frequência, o pessoal às vezes tem dúvida, Tati, mas não vai escurecer? A gente usou o feltro branco. Olha o contorno aqui. Ele fica perfeito. Olha o coração. Ela uniu também. E aí, quando você põe feltro com feltro, conforme você passa aqui na fitilaser, ele sela, ele cola. Aí ela deixou só uma abertura. Coloca o TNT, tá? Pra não selar. Coloca um pedacinho de TNT, que aí você vai recortar, depois você puxa o TNT, vai ficar um buraquinho pra você conseguir o enchimento. Peças menores, essas que são bem miudinhas, ou as peças maiores, como a nuvenzinha e tantos outros trabalhos que a Ivone já fez. E agora, esse daqui que é metalizado, tem alguma recomendação específica, Ivone? Não, ele corta do mesmo jeito e ele vai selar com o feltro. Já é diferente, né? Ah, olha lá. Ele vai selar. O produto diferente vai selar. Você tem que fazer o seguinte, o teste, né? Você pega os produtos e vê se eles são amigáveis, sabe? Se eles grudam um no outro. Eles também têm que querer grudar. Então aí você colocou atrás o feltro e na frente, esse tecido que tem os fios metalizados. É, e esse lurex, né, que eles costumam chamar. Esse eu já costurei. Aqui, ó. Agora pro final do ano, né, esses tecidos, esses metálicos vai ficar lindo, né? Se você quer estruturar, se quiser fazer fuxico, pode fazer. Tá? Muita coisa bonita que faz, né, com o tecido? Olha que graça a estrelinha. É. E o acabamento, repito mais uma vez, gente. Olha lá. Perfeito. Perfeitinho. E colou um no outro, né? Ó, não tem truque não, viu, gente? Aqui a gente faz mesmo. Ao vivo. E quer mostrar pra vocês que de fato, olha, o que vocês vão conseguir em casa é exatamente o resultado que a gente consegue aqui. É. Eu uni, eu uni aqui a, a, a estrelinha. esse aqui eu já uni com costura. Porque a gente, ela, ela vai segurar o arco-íris, a nuvem, então ela precisa de tá mais forte. Então eu acho que a costura fortalece mais. Tá. Mas você pode fazer também com cola, né? Também cola é legal. Agora eu coloquei aqui pra preencher o fuxiquim recheado. Eu vou fazer um fuxico recheado aqui, que é o pomponzinho, que ele tem várias utilidades. Aqui pra facilitar, ó, você já põe um, um fuxiquim recheado ali dentro. Como que eu fiz? Pra rechear, eu gosto de fazer com tule, um tecido bem fininho, né? Ele é maleável. E ele vai dar um formato bem legal. E você vai pôr o tule ali na fitilência, Ivone? Vai, o tule dá, dá uma coisa super legal. Eu faço os forrinhos quando eu vou fazer carinhas de bonecos, tudo, né? Aí você vai colocar um tanto que você quer de fibra, faz uma bolinha aqui. Porque pra você colocar fibra, às vezes, ela fica saindo, né? E aqui, ó, você pode... É legal porque vários tecidos sintéticos a gente consegue... Trabalhar. Todos eles, todos eles. Aqui. A gente vai rechear, fazer assim, eu já faço a bolinha. Isso aqui serve pra fazer uma série de trabalhos, né? Com alicate franzidor, que vai junto. Esse adquiriu a máquina, recebe alicate, né? Olha, gente, é rapidinho. Aí eu fiz, do jeito que eu faço um fuxico, eu fiz um fuxiquinho recheado. Aí a gente vai colocar aqui dentro, igual eu coloquei aqui. Tá vendo? Coloca aqui dentro. Você pode estar fazendo... Eu quero até aproveitar, Ivone, mostrar. A gente tem uma mesa tão bonita aqui, gente. As flores, né? As rosas que ela faz com tecido, tudo usando a fitilaser. tem anjinha, o vaso, a decoração que você pode fazer naquelas tiarinhas, né? Os arquinhos de cabeça. Sabe por que a fitilaser é a companheira ideal aí pra todos os artesãos? Que com ela você vai conseguir fazer qualquer artesanato com tecido sintético, além de receber um suporte de ideias, inovações constantes. E ainda tem uma empresa de confiança que quer o seu sucesso e te oferece materiais de qualidade. E agora você tem também a possibilidade, se você quiser, além de adquirir aí essa super ferramenta, eles estão com uma coleção muito bacana desses kits face-venda. Então, por exemplo, pra você fazer... Hoje a gente tá usando esse tema, né? Das nuvenzinhas ou arco-íris. Tem todos os moldes aqui, aí você vai ter acesso também ao passo a passo completo e, nesse caso, também os moldes pra você fazer o arco-íris. Então você recebe tudo na sua casa. Custo-benefício, gente, sensacional. Corte duplo também. Colocou feltro com feltro. Feltro com feltro. Deixa esse aqui com a TNT pra poder colocar aqui dentro. O TNT é uma boa dica, né, Ivone? Boa dica. Se você quer deixar um espacinho pra não selar, não colar um feltro no outro, põe um pedacinho do TNT que vai ter um buraquinho pra você conseguir essas peças que a gente quer com o enchimento. Um tanto de... Você vai ver que tem um monte de utilidade essa ideia, porque... Você sabe que podia ser uma sacolinha, né? que já tá com a boquinha pronta e tal. Aqui. Aí eu tenho os arco-íris de cada tamanho que você vai colar aqui um no outro. E aqui. E a gente também passou um alinhavinho só pra decorar. Quem não quiser, gente, não precisa passar o alinhavo, tá? Você vai selar direto na fitilaser, você recorta e sela junto. Aqui a gente colocou essas... coisinhas adesivas, assim, ó, pra dar expressão no olhar, não é? A gente colocou, colou essa... E aqui, como é móvel, se for um painel, você não precisa colocar a nuvem do lado e nem decorar aqui atrás, né? Mas como é pra rodar, então a gente colocou quatro movenzinhas aqui. Eu vou mostrar essa peça pronta. Pra você pendurar em casa, turminha, que ela optou por uma argolinha, tá vendo? É. Então aqui, no meu dedo, eu tô segurando... Essas argolinhas de acrílico eu acho super fácil também, né? Acho super fácil. Desce com o fio de nylon, prende a estrelinha. Aí você vem com as nuvens, o arco-íris, aí ela desceu com as gotinhas de chuva, que ficou uma graça, ela colocou aqui a pedraria. Essas pedrinhas, né? Adesivo, que é fácil de achar também. Você pode fazer um trabalho incrível, vender, ou mesmo decorar, né? O quartinho do neto. É, delícia. Do sobrinho. Presentear. Dá pra fazer bastante coisa, viu, minha amiga? É um investimento, assim, que só é lucrativo. E é legal você trazer também essa possibilidade, a gente mostra muito as flores, né? Muitas flores. Que sempre bombam no nosso programa. Mas é legal você saber que além dos tecidos, né, e as flores lindas que você pode fazer, com o feltro você também consegue criar e criar de uma maneira muito rápida e gostosa. Qualquer orientação, qualquer dúvida, mais uma vez, todos os contatos no vídeo você pode falar com toda a equipe da FitLaser. Eles vêm pra qualquer lugar do Brasil. Gente, o investimento é muito baixo. Quem quer ter essa ferramenta, né, a FitLaser em casa, pode ligar, você vai fazer um excelente negócio e recebe ainda um kit completo de acessórios, tá? Aproveita. 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 Aproveita.